Mesmo com a modernidade e os avanços tecnológicos, as cartinhas para o Papai Noel pedindo presentes de Natal ainda fazem parte do imaginário de muitas crianças. Todos os anos as agências dos Correios recebem inúmeras cartinhas pedindo presentes pelas crianças e são feitas campanhas para atender a essas solicitações. Mas o que começou como uma iniciativa individual na busca por presentes no Natal agora se tornou um projeto social dos Correios, como destaca o gerente de vendas da Agência Regional de Manhuaçu, Mário Sérgio Ferreira. Muito importante a campanha, a gente está avançando, recebendo bastante cartinha esse ano. A gente tem aí uma tiragem de quase 2 mil cartas recebidas e o pessoal tem sido feito toda presencial nas unidades de atendimento dos Correios de toda a regional. Então o pessoal pode estar procurando em todas as cidades, se tem a cartinha ou não. A gente tem uma média regional de 150 mil cartas todo ano e em 33 anos da campanha a gente já teve mais de 6 milhões de cartas recebidas e presentes doados. Então existe um histórico muito grande, a população compra a ideia, é muito bacana esse trabalho que os Correios fazem 100% social sem estimar nenhum tipo de lucro, sempre para poder atender a população e as crianças carentes. Acho que todo mundo que escreve quer receber o presente. Atualmente o projeto social conta inclusive com a participação de escolas no incentivo aos estudantes para que escrevam as cartinhas também. E o prazo para entrega dos presentes e devolução das cartas por quem decidiu adotar uma, especialmente de escolas, está terminando como alerta Mário Sérgio. A maioria das nossas cartas já estão de fato adotadas, até um pedido também para a população que adotou essa carta que traga o presente. Por vezes o pessoal às vezes esquece, ou até na rotina corrida do dia a dia falha com trazer o presente e a gente pede para não esquecer de trazer esses presentes para que a gente consiga todas as crianças ter pelo menos um presentino até o final do ano. A nossa campanha vai até o dia 9, para a recepção, para a gente fazer a distribuição até o dia 16, que é o fim da maioria das instituições de educação, que é o fim do ciclo de educação, o fechamento do ano. Pode trazer presentes também, mesmo avulso, que a gente faz destinação de 100% dos presentes recebidos. As pessoas que estão acompanhando e quiserem entregar esses presentes, isso pode ser feito em qualquer agência dos Correios na região, né? Sim, pode procurar a agência mais próxima que tiver da residência, procurar informações e trazer o seu presente. Todas as agências já estão aptas, orientadas a receber o presente, então será um prazer, né? Cada um que quiser trazer o presente para nós, mesmo avulso, né? Está à disposição, os Correios estão aqui para poder atender. Legenda Adriana Zanotto